Eu vou reunir três bambas nessa seleção de pagões E convidei outro bamba, meu afilhado Zeca Pagodinho, pra cantar comigo Muito obrigado, Madreia Pra começar, partiu da vila, segura Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure o amor sem despedir Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segure, segure, segure E não larga essa tal felicidade Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz A valesa é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim A valesa é um defeito Você nunca foi assim Você nunca foi assim Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim É, eu aqui tocando meu tamborim E você, Zeca? Vai ficar nessa, meu compadre? Só no sapatinho, querido? Ô, madrinha, eu tô aqui esperando a senhora Cantei aquele samba bonito do Candeia Pra mim participar desse verso Então vem, querido, vem sambar Vem sambar, ia-ia-ia Vem sambar, ioi-ô Ia-iá Vem sambar, ia-ia Vem sambar, ia-ia Vem sambar, ia-ia Vem sambar, ioi-ô Ia-iá Ia-iô Gisele Só vive pior quem não faz sambar na avenida O samba é o tesouro maior que se deixa na vida O samba é a liberdade, sem sangue, sem guerra Quem samba de boa vontade tem paz nessa terra Vem sambar, ia-ia Vem sambar, ioi-ô Ia-iá Vem sambar, ia-ia Vem sambar, ioi-ô Vem sambar, ioi-ô Ia-iá Ia-iô Olha, Zeca A gente já foi a muito samba bom, né? Lá no cacique Mas o Paulinho da Viola me levou num tremendo pagode Que dia foi, Beto? Domingo Domingo? É, ouve só Domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Mas no domingo Domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Mas eu provei Provei do famoso feijão da Vicentina É mesmo? Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Isso aí é mesmo? É Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá Ai, tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá Nego tirava o sapato, ficava à vontade e comia com a mão Uma batida gostosa que tinha o nome de doce no zão Vi muita negra bonita fazer parte inteiro ficar esquecido Mas apesar do ciúme, nenhuma mulher ficou sem o marido no domingo Domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Mas no domingo Domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Mas eu provei Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá É, Magrinha, mais uma vez a senhora me deu a honra de participar do seu disco Muito obrigado, vamos com fé É sempre um prazer pra mim, Zeca Um beijo No pagode do Vavá E tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá Tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá E tinha gente de todo lugar